Música Adi Shankaracharya era amado e respeitado por seus discípulos. Três de seus discípulos eram inteligentes e passavam a maior parte do tempo estudando. Um dos colegas de classe, chamado Totaka, mal estudava. Ele se ocupava lavando roupas do seu mestre, coletando flores para adoração, arrumando as camas e fazendo massagem nos pés do mestre. Os outros alunos gostavam de Totaka. No entanto, eles consideravam que ele não era muito inteligente. Embora Totaka não tivesse tempo para os estudos, ele se sentava com seus colegas de classe quando o guru os ensinava. Ele sempre sentava no fundo. Quando os outros discípulos tinham muitas perguntas, Totaka ficava sempre em silêncio. Um dia, os discípulos foram para a aula totalmente preparados. Eles se curvaram ao mestre e se sentaram na frente dele, esperando que ele começasse a lição. Mas o guru não começava a ensinar nada. Ele parecia estar esperando alguém. Eles olharam um para o outro para ter certeza que todos estavam presentes. Então eles perceberam que Totaka estava desaparecido. Eles ficaram surpresos que o seu guru estava esperando por aquele aluno. Que não tinha muita inteligência. Especialmente para entender um profundo conhecimento. Um dos discípulos, chamado Padma Pada, olhou incisivamente para o pilar. Os colegas entenderam a mensagem. Ensinar Totaka era tão bom quanto ensinar uma parede sem vida. Eles suprimiram um sorriso enquanto olharam para o guru. O guru Shankara entendeu o que aquele discípulo estava dizendo. Embora nenhuma palavra fosse dita. Ele sorriu. Então ele chamou o discípulo desaparecido. Totaka, venha. Venha para seu mestre. Totaka que estava coletando flores, ouviu seu guru. Ele se virou e caminhou a ele com um lótus na mão e uma oração em seus lábios. Seus colegas ficaram surpresos ao ouvir Totaka recitando versos em sânscrito fluente. Em louvor a seu guru. Esta foi a primeira vez que eles ouviram Totaka falar. E ele estava recitando um poema de sua própria composição. Quem eles achavam que era um idiota. Estava demonstrando o mais profundo conhecimento ao recitar um belo poema em louvor a seu guru. Eles lentamente se levantaram. Quando Totaka se aproximou, eles se curvaram a ele. Totaka deixou cair a flor aos pés do guru. Enquanto ele o abraçava amorosamente. Esses versos criados por Totaka são conhecidos como Totakastakam.